Hora de fazer um script shell funcional. Mas o que é um shell script? É como um batch do Windows? A resposta é não. Como citado na aula anterior, o shell é poderoso e representativo para o sistema. Um script é uma rotina, um roteiro a seguir. Mas graças ao poder do shell podemos chamá-lo de programa. E como definimos o que é um programa e o que não é um programa? HTML é programação? Não. HTML é markup. Uma linguagem de programação possui diversas características, das quais vimos introdutoriamente a variável. Vamos iniciar essa aula vendo condicionais. Assim como em linguagens de programação, o shell script nos permite tomar ações baseando-se em condições. Em um programa C, por exemplo, uma condicional aguarda um estado de verdadeiro ou falso. Não importa se é um boolean, inteiro, string. Se atender uma condição, é verdadeiro. Se não, é falso. Como pegamos as condições de retorno de um shell script? Vejamos. Uma saída normal no shell deve retornar zero. Para testar uma condição de saída, utilizamos cifrão, interrogação. Os códigos de retorno são... Zero para saída normal. Um para cat all. Pega erros genéricos. Dois. Misuse. Por exemplo, listar um arquivo que não existe. Comando não pode ser executado. Por exemplo, tentar executar um arquivo texto. 127. Comando não encontrado. Esse código é usado pelo shell para sugerir instalações de programas. 128 mais N. Erro fatal. 130. Script finalizado com Ctrl C. E 255. Fora da REND. Vou reproduzir alguns desses erros. Uma saída normal não tem erro. É zero. Agora, se eu der echo na saída 127. Porque eu executei a saída zero. Era zero. Zero não é um comando. Quando executei a echo, eu expandi a variável e peguei o erro 127. Comando não encontrado. Vamos listar um arquivo que não existe. Arquivo não encontrado. É o dois. Comando não pode ser executado. Por exemplo, criamos um arquivo de texto. E ele deu permissão negada porque não pode executar um arquivo de texto. Erro 126. Agora vamos tentar executar um comando que não existe. Erro 127. Que seria a mesma coisa que executar a saída aqui sem dar um echo. É como se eu estivesse executando zero. Zero não é comando. É como se eu tivesse feito isso. Agora vamos falar de parâmetros. Para pegar parâmetros no shell, utilizamos o cifrão seguido da posição. Zero é o próprio programa. E o primeiro parâmetro é um. Para pegar o número do argumento, utilizamos cifrão, cerquilha. Para pegar os parâmetros, todos em uma string só, utilizamos cifrão, arroba. Para pegar o pid do nosso script, utilizamos cifrão, cifrão. O pid é o proxysid, um identificador de processo em execução no sistema operacional. Vamos dar uma olhada nos processos em execução. Com o comando psax. Esse número no começo, ele é o pid. Por exemplo, eu estou gravando a tela com o Simple Screen Recorder. O pid dele é 28588. Dá para interagir com esse pid. Podemos, por exemplo, reiniciar um processo, ou matar um processo, ou tomar algumas outras ações. Condicionais. No bash e no dash, os mais populares e os quais eu tenho trabalhado, temos três modos de avaliar uma condição. Com if, else, elif e if, primeiramente. Os sinais de maior e menor são utilizados no shell como direcionadores. Portanto, não podem ser utilizados em uma condicional, com o propósito de comparação. Para isso, temos as flags. Também temos o not, o end, o are e comparação de arquivos. Menos d para diretório, menos e se existe no sistema, menos f, se o arquivo é só leitura, ou se o arquivo é leitura, menos w, se existe e permite escrita, menos s, se for link simbólico, menos o, se existe e o usuário pode interagir, menos g, o mesmo para o grupo, menos x, se existe e é executável. As condicionais também não são separadas por parênteses, mas sim por colchetes. E as condições não devem estar coladas ao colchete. Vamos fazer o nosso primeiro if. Vamos criar uma variável, valor1, pegando o primeiro parâmetro. Uma variável, valor2, que guarda o segundo parâmetro. E agora vamos fazer a condicional. Se valor1, menor, little than, valor2. Aqui damos um espaço no colchete. Então, 1, 2, 3, 4. Valor1, menor que valor2. FI. FI é o inverso de IF, então abre com IF, fecha com FI. Agora vamos executar. Deu que o valor1 é menor que o valor2. Agora cadê o parâmetro? Não passamos parâmetro. Então podemos esperar diversos tipos de erro. O chão é muito sensível. Então podemos esperar diversos tipos de erro. Quando não estivermos tratando as exceções possíveis. Vamos fazer da maneira que seria a correta. Valor1 é menor do que 2. E aqui não está tratado. Então vamos agora fazer o tratamento para a segunda condição. se não novamente 1, 2. Valor1, menor que valor2. 2, 1. Valor2, menor que valor1. E se for igual cai no else. Vamos então editar e fazer a terceira condição. Em vez de else, é elif. Que é o else if. E aí colocamos a condição. E aí colocamos a condição. 2, 2 não está tratado. Agora fazemos o else. E se for letra? Aí temos um erro. Nesse caso, teríamos que tratar todas as condições possíveis. Símbolos, letras e o vazio. Mas o vazio é muito fácil de tratar. Suponhamos que o usuário se esqueceu de passar parâmetros. Só executou o script. Onde isso deve ser tratado? Logo no início. Então, o que fazemos? O que fazemos? Não devemos deixar que ele passe. Então, nós contamos o número de parâmetros. E se for diferente de 2, pode ser mais. Ou pode ser menos. Nesse caso, ele não deixa passar. Agora vamos para o laço. Eu vou remover esse arquivo. Com R, M, 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 F para não perguntar se é para remover mesmo ou não. Limpa a tela. Vamos chamá-lo de loop.sh Vamos começar pelo for. Funciona um pouco diferente das linguagens de programação tradicionais. Nós fazemos for e in. E aí chamamos, por exemplo, para fazer um loop de 10 passos. Chamamos o comando sec. E dizemos de quanto a quanto que queremos. Então, para i in sec de 0 a 9. Faça. E aí eu vou simplesmente expandir o valor da variável. Done. Então, para o laços. While e for. Depois colocamos do. E quando terminamos, colocamos don. Agora vamos executar o nosso laço. Loop. Vamos fazer o mesmo para while. Eu vou deixar o for em cima. E vou apenas adicionar embaixo. Suponhamos que também quiséssemos fazer uma sequência. Enquanto o i menor que 9. Do. Eco i. E reatribuímos o valor utilizando a calculadora do bash. Colocando o i mais 1. Colocando o i mais 1. Repare que aqui não utilizamos o expansor de variável dentro da calculadora. Simplesmente colocamos a variável. Done. Vamos executar o nosso laço. Opa. Ilegal. Por quê? Tem erro. Não, não tem. É o comportamento do dash que é diferente do bash. Eu vou trocar aqui o shell pelo bash. E vou executar novamente o script sem modificar nada. Funcionou. Por isso que nós devemos considerar a criação do script com o mesmo shell que for ser utilizado no sistema. Se eu tivesse escrito em um sistema que usa o bash e levasse para um sistema que utiliza o dash, teria erro no script. Por isso é uma boa opção colocar o nome do shell que vai ser utilizado em vez do link simbólico. Vamos finalizar a aula criando uma função. A função em shell é muito simples. Basta utilizar os parênteses. E aqui dentro vou chamar o comando date. Para chamar a função. ShowDateTime. Vamos agora executá-la. E agora vamos colocar um parâmetro. Como coloca parâmetro para a função em shell? Simplesmente coloco aqui na frente o valor que eu quero. E dentro da função. Eu mando dar eco no primeiro parâmetro. O parâmetro nesse caso para a função dentro do script. É batata. Vamos executar novamente nosso script. Feito. Com esse conteúdo, já podemos criar scripts para interagirmos com o Raspberry. Na próxima aula veremos como manipular os GPIOs e então seguiremos criando scripts para fazê-lo. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Até a próxima aula.